Escolinha, embobeiradinha do Pochá! Começou no cápito. Opa, opa, opa! Opa! Desculpe o atraso, mas é que eu deixei meu aplicativo do Uber aberto. Aí uma corrida pintou. Eu tive que ir. Sabe como é a vida de professor, né? Tem que complementar a renda de qualquer forma. Mas já vamos começar, porque é da sala de aula que o futuro do Brasil sairá. E é daqui que eu vejo pequenos rostinhos aqui que vão mudar esse país. Vamos lá. Bom, sem mais interrupções, vamos começar com o seu Zé Bonitinho, por dentro. Zé Bonitinho, por dentro, falando aqui, ele só não deixa as mulheres doidinhas porque trata elas com carinho e responsabilidade afetiva. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Na mitologia, a força de sanção vinha de onde? Ah, professor, vinha do seu grande coração. Não, peraí, é o seu Zé Bonitinho. Todo mundo sabe que a força de sanção vinha dos cabelos. Permita-me discordar, querido professor, mas quando o senhor afirma que a força de um homem vem dos seus cabelos, você tira a autoestima do homem careca, do homem de cabelos crespos. E acho que não cabe, em pleno século XXI, você atribuir a força de um homem a um padrão de beleza europeu. De acordo com os livros, eu devia te dar zero, mas pela sua bravura em lutar contra os padrões de beleza já pré-estabelecidos, eu lhe dou dez. Dona Lu, ciclista, uma pergunta de física pra você. Uhum, só não esquece a seta, tá? Que me irrita. Muito bem. Imagine que um carro vem se locomovendo do ponto A... Ah, imaginar o carro é fácil. Quero ver você imaginar. Ah, é o carro respeitando o ciclista, é o carro respeitando a ciclofaixa, é o carro respeitando o que mais a... Eu posso terminar a pergunta? Muito bem, vamos lá. Eu quero saber se um veículo sai a setenta quilômetros por hora. Assassino? O que é esse? A setenta quilômetros por hora, o senhor falou? É. Assassino? Como assim? É um assassino absurdo, porque não tem tempo pra gente frear. Essa é uma informação trágica, mas não tem nada a ver com o que eu vou lhe perguntar. Eu posso perguntar, não? Pai, fala. Bom, quanto tempo um carro leva pra percorrer trinta e cinco quilômetros? Ó, com congestionamento, parando pra abastecer, agora sem combustível e também pra estacionar, não chega, né? Por isso que eu não tenho carro, tá? Quer saber mais? Se não vem na minha garupa... Tá bem, tá bem, vamos lá. Dona Mastê. Oi, professor. Pode perguntar, viu? Mas pergunte com carinho, porque meu bebê tá ouvindo tudo. E ele entende. Quanto tempo demora pra um girino virar um sapo? Que curioso. Ué, tá vendo o celular? Ei, ei, ei. Não pode. Não pode. Não pode. Eu tô mandando... Eu tô mandando um zap aqui pra minha doula. E ela tá falando aqui que de girino, ela não entende não, ela não sabe. Mas de criança são nove meses. Sem contar com as dezesseis horas de parto humanizado, né? Porque isso ninguém vê. Eu me lembro que no parto aqui de Gilcinho, eu passei dezesseis horas. Olha, ele começou a sair na hora da venenosa. Chegou no Fala Que Eu Te Escuto. Ele ainda tava coroando. Eu tava assim, ó, numa posição de cócora, sabe? É. Assim, ó. Nossa, toda dolorida aqui, sabe? Os quartos doendo. Aí eu peguei aqui no cabelo da doula, mas eu fiquei batendo assim na banheira, sabe? Ela quebrou um dentinho, mas foi bem humanizado. Ai, gente. Mas essa posição não é incômoda, não? Ai, nem Graciane Barbosa consegue ficar assim segurando uma leg press tanto tempo. Ai, gente, por isso que eu recomendo a todos uma boa doula. Bom, falou, falou, enrolou, enrolou e não deu resposta nenhuma. Não disse nada. Eu demorei porque foi parto humanizado, né? Não sou que nem você que é uma cesárea agendada. Ai, gente. Porque eu não sei se vocês sabem que o Brasil é recordista nesse tipo de absurdo. É. Então a senhora vai ser recordista em nota zero. Aqui, ó. Infelizmente. Ah, professor. O senhor que vai para o parto que te pariu. Isso aí! Era só o que me faltava. Mas vai demorar. Acho que já vai dar o sinal aí. Acho que já vai dar o sinal. Ô, professor. Opa, perdão, Charles Brown. Não, o que é isso? Ah, não. Quero te interromper. Pô, o que é isso? Calma aí, bicho. E os negros e os pardos? A gente tem que falar também. Cadê as cotas? Cadê as cotas? Desculpa. Cadê as cotas? Não foi premeditado isso. Ah, o que é isso? Os 300 anos de escravidão também foi só um mal entendido, né? Não, não. Não foi isso que eu quis dizer. Você tem razão. Eu vou lhe fazer uma pergunta, então. Muito bem. No conto infantil, a Branca de Neve, qual o nome dos sete anões? São sete anões. Para quem não sabe, eu vou falar para vocês. Tem o Dengoso, né? Que é cheio de denguinha e tal, o Dengoso. Aí tem o Feliz. Feliz porque é branco. Então, ele tem todo o direito de ser feliz, né? Tem o Soneca, que dormia bastante. Por quê? Por dormir os sonhos dos brancos. Então, ele descansava bem. Tinha o mestre, que com certeza era branco, que mandava em todos os anões lá. Negros, com certeza. O mestre sempre era branco. E tinha também o... Tinha o Dunga, pô. Capitão, levantou taça, pô. Branco. Já viu um jogo desse. Todo mundo viu. 94, Bebeto lá. O Espirro, né? O Espirro. Não. Esse aí é o Atinho. Espirro é uma companhia de palhaço. É outra coisa que vai dar até problema. E também tinha o Jefão, né? O Jefferson. O Jefão? O Anão Negro. Como assim? O Jefão, pô. Tinha ele? Tinha. Você não sabia? O Anão Negro que tinha lá que, graças ao sistema de cota, você nem trouxe. Olha só. Muito bem. Eu acho que você tá se confundindo que o nome do Anão não era Jefferson. Era Zangado. Não. Isso aí é o apelido dele lá na Coab. Porque assim, é o seguinte. O Jefão... Ele é zangado por quê? Você ia ficar bravo também, Fábio? Presta atenção. Ele trabalhava no lugar do Soneca, tinha que trabalhar dobrado. O Soneca tava dormindo e ia dar o trampo. Tinha o Atim, que tinha a questão de ir na mina, rinite, ataca, doença de branco, aí ele já também não ia. Então ele já ficava o pé da vida de ter que trabalhar duas vezes, cara. Ah... Pela sua resposta e justificativa, eu vou lhe dar um 8. Mas ainda pode melhorar e muito, viu? Muito bem, muito bem. Vamos lá, olha aí. Deu um intervalo, minha gente. Obrigado. Nos vemos daqui a pouco. O cego tá com a mão toda azul. É pra cá. Leve lá. Ô, Dona Mastê, não vai pro recreio não, vai acabar a merenda. Ah, primeiro vem a merenda de Gilcinho, né? Mas a senhora vai amamentar aqui, na sala de aula? E por que não? O que é que o senhor tem contra uma mãe tá alimentando sua criança? Esse tesão louco que você tem em mamilo rosácio impede de você ver uma criança se alimentada? Aqui é livre demanda, meu querido. Aqui, ó, chorou, vai mamar. E o testão no Face, ó.